Olá, professora Eva da URI de São Luís, aqui da maior regional do estado do Maranhão, que cuida das escolas, a CEDUC, o governo do estado, já lançaram a portaria de número 2085, que justamente fala da pré-matrícula. Você, pais, que tem alunos, que tem filhos e que tem crianças para matricular em 2024 na rede pública estadual, saiba que as pré-matrículas já vão começar. Quando? De 15 e 16 de janeiro, nós vamos ter a pré-matrícula na escola Bilingue, é a escola integral que fica ali no Rio Anil, fique atento. Na creche da liberdade e na creche do centro, a pré-matrícula, 19, 17 a 19 de janeiro, tem que ficar atento a essas datas. O ensino fundamental, séries iniciais, porque a gente ainda tem escola com séries iniciais, fundamental menor, e séries finais, ou seja, do sexto ao no ano, quando é o período de 22 a 26 de janeiro. E a nossa grande responsabilidade, que são as escolas de ensino parcial, integral, primeira série e EJA, vai começar de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. A pré-matrícula, ela garante a sua pré-inscrição na rede pública estadual de ensino, em todas as nossas escolas de São Luís, Ibamarca, Alcântara, Bássio e Raposa. Portanto, não pode perder esse prazo, aliás, esses prazos que a professora Eva aqui falou. Eu, professora Eva D'Aura de São Luís, o secretário Felipe Camarão, secretário de Educação do Estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão, estamos bem ansiosos e felizes em saber que você vai vir para a nossa rede pública estadual. Não esqueça de fazer a pré-matrícula. Legenda Adriana Zanotto